O Quentin Grimes, né? Que é do Knicks, jogou em Houston. Ele começou em Kansas, jogou uma temporada em Kansas e depois ele acabou indo pra Houston. E eu peguei bastante informação, Rolando, com o Buga lá, quando eu fui fazer... Falar daquela época do draft e tal, pra acalmar o pessoal. Porque o pessoal... Sabe, o torcedor do Knicks normalmente é sempre passional, né? E eu tive que acalmar o pessoal não sabendo muito do Grimes lá, o Buga lá. Não, ele é bom chutador. Eu acho que é um cara... Pode jogar mais, pode render mais, né? Mas eu acho que... Eu não sei, acho que o fato de terem dado esse voto de confiança pra ele é um vai ou racha, né? Porque não quiseram colocar ali na troca pelo Donovan Mitchell. É um voto de confiança, mas também coloca uma pressão no garoto. Uma pressão monstruosa, né? A pressão é monstruosa. Ainda mais em Nova York, a gente sabe que qualquer coisa vira uma pressão absurda, né? Vira, você viu como é que tá aí em cima do Barrett agora, né? O Barrett tá sendo massacrado lá pra pessoa. O Redt teve vários bons jogos aí no começo da temporada, virou titular e tal, e agora já tô falando em troca, já teve reunião com agentes pra ser trocado. Eu acho que... Eu ainda acho, Vitão, que o que tem que ser trocado é o treinador. Eu acho que se trocar o treinador, trouxer um cara com uma... com um pensamento novo. Você acha que ele é o Rolando? Não, eu ia falar... A campanha do Vitor, né? É essa. Você olha lá no Instagram, todo dia. Vai embora, troca! Manda embora, sai! É que, Buga, querendo ou não, né? Por eu atender o Rolando, a gente acaba, lógico, desenvolvendo uma amizade também, porque conversa todos os dias e tal. Ele vira, tipo, uma pessoa que desabafa. Ele já vai tirando sarro, né? Ele é bosta e tal. Aí, tipo... E eu falei pra ele, eu não aguento mais o Thibs, cara. E eu tô impostado direto, porque eu não consigo, cara. Eu só cuido, às vezes, porque, assim, às vezes eu converso, Buga, com a filha do Leon Rose. Eu fico, às vezes, meio assim, cara. Mas eu tenho vontade de falar do Leon Rose também. Às vezes, mas me seguro. Mas me seguro. Agora, o Thibs, cara, não tem como, cara. Porque uma das minhas maiores preocupações, cara, com o Knicks, cara, é o Thibs, assim. Eu não desmereço o Tom Timbald, digamos assim, sabe? Mas eu acho que o Tom Timbald, pro tipo do elenco que o Knicks tá atualmente, Buga, não combina. É tipo água e óleo, sabe? Então, acho que o ano da pandemia que o Knicks foi bem, cara, dou meus parabéns. Fiz até vídeo parabenizando, falando história da carreira do Tom Timbald no canal. Beleza. Cara, mas eu acho que, assim, os começos dos trabalhos dele são sempre muito bons. Mas depois parece que ele perde a mão, cara. Ou ele morre com os caras que ele sempre confia e ele não... Cara, e o basquetebol hoje, ele muda muito rápido, cara. Não dá pra comparar a época, não dá pra comparar... Cara, um jogador hoje, ele muda por completo. Às vezes a adaptação, às vezes é... Você tem que aproveitar e tentar tirar o melhor de cada. Então, por exemplo, tem jogadores... Vou dar um exemplo aqui do Jeremy Grant, que tá jogando em Portland. É o último ano de contrato do cara. O cara é óbvio que ele ia arrebentar. Se ele jogasse no Sacramento, ele ia arrebentar. Se ele jogasse no Knicks, ele ia arrebentar. Porque o último ano de contrato, ele sabe que ele precisa se desenvolver. Que ele precisa arrebentar pra ter um último salário, um último contrato robusto. Você entendeu? Então, alguns jogadores, eles precisam... E na pior das hipóteses, vamos imaginar o seguinte. O Evan Fournier, foi um erro? Foi um erro. Errou, assumiu, assume. Foi o cara pra jogar? Porque se ele consegue fazer cinco, cem jogos bons, ele vira voada de troca. Você não perde, você não morre com ele na mão. Então, não adianta você botar ele no fundo do banco. Você não pode fazer com ele o que faz com o Kemba, com coisa e tal. Eu acho que a leitura dele é uma leitura retrógrada. Então, assim, quando eu falo... Também acho. Ele precisa de... Ele não precisa de macaco velho na parada. Precisa de um cara, de um assistente técnico. Como o Rolando falou, acontece muito disso. O cara, às vezes, ele tem um lidar muito... O Tayru no Climblancar. Eles tiraram o David Blatt, que era um monstro, que é um estrategista. O cara foi medalhista com a seleção russa. O cara foi... O cara conseguiu ganhar com a seleção russa dentro da Espanha um Eurobasket. O cara é um gênio. Só que pra jogar com o figurão, com o LeBron... O que o LeBron fez? Porra! O que os caras fizeram? O que fazer o Tayru? Que é mais do povão? Que é mais do jogador? O cara aglutinou todo mundo. O Climblancar bateu campeão. Não que o Tayru seja maravilhosamente melhor do que o David Blatt. Não, mas naquele momento, você traz um assistente que fala mais a palavra do jogador. O Rolando sabe disso, cara. O Rolando, às vezes, o que ele falou? O Rick Adelman trabalhava com ele e falava, pô, faz isso, faz aquilo, tua hora vai chegar e tal. O cara vira técnico. O cara vira uma outra situação, entendeu? Cada caso é um caso. A mesma coisa, às vezes, o cara é muito amigo do jogador. E o cara trabalha mais, fala mais a linguagem. O boleiro do futebol. Então, assim, não adianta você... E aí, assim, o começo do trabalho do cara foi bom. Viu que estagnou? Saca, velho. Saca. Saca atrás de um assistente, um cara com uma nova postura, uma nova cultura, uma nova cabeça. Cara, e assim, o basquete jogado 10 anos atrás é completamente diferente do de hoje. As coisas vão evoluindo. Ah, evolui, velho. Evolui. Cara, e assim, é um momento... O Julius Randle fez uma comporada de MIP e o cara foi técnico do ano. E se você for pensar, eu nem sei se o de Bordeaux merecia o técnico do ano. É que em Nova Iorque, qualquer coisa que o cara faz de grande ou de pequeno tem uma repercussão muito grande. Explode. A favor e contra. Você entendeu? Falar nisso já está rolando. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.